Chegamos, meus amigos! Estamos aqui no Campuri, a ilha! Camelo na agulha com vocês, no maior Campuri de União de todos os tempos! Opa, meu irmão! Tudo beleza? Na paz? E aí, tá indo pra onde, meu amigo? Eu tô indo lá pro clube do resgate! E aí, tá pesado? Tá nada, tá maneiro! Tá maneiro, tá levinho! Aqui cabe outro aqui na minha mão ainda! Não é impossível, carrega outra caixa 10 na cabeça! Bota outro aqui em cima! Irmão, manda um abraço pro seu clube! Clube resgate de Bacabal! Estamos em peso aqui! É nóis, o clube é bravo! Fala, meu irmão! Pesada! Os bravadores chegando, barracas sendo montadas! Isso daqui é começo do Campuri, gente! E são diversas as técnicas! Por exemplo, estamos vendo aqui o pessoal do clube! Como é o nome do clube? Heróis do Rei! Minha irmã, como é seu nome? Maria Antônia! Irmã Maria Antônia! Quais são as técnicas pra montar uma barraca dessa aqui no clube? Meu amigo, é isso que nós estamos querendo entender! E aí amiga, tá animada? Muito animada! Muito animada! Tá trabalhando na cozinha, irmão? É, na cozinha! Muita experiência, muitos anos de cozinha já! Aham, a primeira! Vai! Irmão, o senhor tá de parabéns, viu? Só o senhor aqui, rapaz! Dedicado no serviço! Ó, tem uma galera pra ali, o negócio aqui, os outros escapulitos por aí, os novinhos, são que nem carne de pino de granja, sabe? Mulher com... não precisa água quente, a mulher com sol! E os velhos é tucum, pau que o meu curo não sobe! Irmão, o senhor tem quantos anos? Sessenta! E o senhor tá aqui no sol, no serviço! Meu amigo, é isso que nós estamos querendo entender, ó! Irmão aqui, sozinho aqui, ó! Sozinho! Sozinho! Mas o meu serviço é no sol todo dia, desde que eu nasci, é no sol! Um abraço pro clube Embaixador da Fé, que Deus abençoe e proteja todos os clubes e todos, de todos os estados aqui do mundo! E venham me ajudar também, galera! Que o veinho tá aqui, mas... Beba água! Como é o seu nome, minha amiga? Pamela! Pamela tá com a cara branca! O que foi isso, Pamela? É protetor solar! Precisa usar protetor solar, né Pamela? Precisa! Por quê? Pra não se queimar, né? Não ficar com... Se proteger do sol! Com certeza! Tem que beber água também, né Pamela? É! Como é o nome do seu clube? Arcanjo Miguel! E como é o nome da sua unidade? É... Como é? É! Como é o nome da unidade? Arcanjo Fiel! Um abraço pro clube! Arcanjo Miguel! Ai! Ai! Que bonitinho! Eu achei... Como é o nome do clube? É... Clube Eden! É o quê? Clube Eden! Clube Eden? Isso! E cadê Adão? Só lá no céu! Quais são as preparações pra um começo e um campori? Noite sem dormir, gastar muito dinheiro, muita fé e acreditar pra sofrer... Mas no final das contas? Ficar feliz demais! Vale a pena ou não vale a pena? Muito! Vale a pena ou não vale a pena? Vale muito! Vale a pena ou não vale a pena? Demais! Vale a pena ou não vale a pena? Vale! Eu sou a mais nova do... 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 do clube! Eu sou a mais nova do clube! Do Clube Eden! Eu sou a mais nova! Eu! O nome é o nome da sua unidade? Como é? É! Hã? É... Raposa! Como é que a raposa faz o barulho da raposa? Ai, agora me esqueci! Alô clube Eden! Um forte abraço galera da R9! R9! Gideões! Qual é o grito dos Gideões? Eu sou um Gideão, temente ao Senhor! Eu cumpro meu dever e cumpro com amor! Só você agora! Só ele! Só ele! Só eu não! Só eu não! Nação! Gideões! Gideões! Aê! Tá feliz? Muito! Muito bem! Muito animado! Mostra a sua felicidade para a câmera! Não! 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 É ele! É ele! É ele! É ele! É ele! É ele! Eles sonharam com esse dia! Tudo! Meu irmão! Tu me treme? Eu não tremei! É um show de emoções, felicidades, temores! A dificuldade foi muito grande! Foi grande! Foi grande! Dessas meninas aí, qual é a menina assim que mais perturba? Eu! 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 Eu sou um anjinho! Glória a Deus! Amém! Aleluia! Aleluia! É um show de emoções, felicidades, temores! Agora eu quero perguntar uma coisa para você! Qual é o nome da sua unidade? Eu sou diretora! Diretora do clube? Sou! Não é muito jovem não para ser diretora? Não! E esses meninos dão muito trabalho? Só um pouquinho assim! Qual desses meninos é o mais bagunceiro? Opa! Olhou para esse aqui, hein? Eu! 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 E como é o nome da tua unidade? Como é? É! É! Raposa! A minha unidade é Gladiadores! E o nome do clube? O nome do clube é Valentes! Boa! Manda um abraço para o clube aí que a galera vai estar assistindo no telão! Um abraço para o clube Valentes! Todos os meus amigos aqui que estão empenhados em fazer uma coisa bonita nesse Campuri! Aeee! Galera! Estamos com dois caras aqui carregando melancia, gente! O que é que a melancia ajuda na saúde do desbravador? Rapaz! Ajuda a marchar, a ficar mais inteligente! O que mais? Acertar os passos na ordem unida! É! E esse aqui? Eita misericórdia! Esse aqui é para palitar os dentes! Eita rapaz! Eita rapaz! Eita rapaz! Com essa manteiga no pão! É! Imagina o tamanho desse pão! Eita rapaz! Esse aqui é para cortar o beiju! E embaixo do guarda-sol meu amigo! Claro meu amigo! O xiti! O cara tem que ser esperto! Tem que ser esperto meu amigo! Para não se queimar né? Não se proteger do sol! Olha aqui, ó, só bem isso aqui, ajudando o pastor E o outro fica segurando É o pastor? É o pastor É o pastor? É um show de emoções E esse foi apenas o primeiro dia do Camelo na Agulha no seu campore E amanhã quando encontrar a gente já grita Eu quero virar meme, bora, chama graça do meu clube A gente vai gravar vocês Até amanhã, valeu!